Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Na secundária Rainha Dona Amélia, em Lisboa, não haverá aulas de educação física nas primeiras semanas. A biblioteca só abrirá quando houver professores para substituir os funcionários em falta. Esta escola, como outras escolas, tem como problemas essenciais a insuficiência de assistentes operacionais e até de assistentes técnicos, para garantir todo o trabalho de apoio aos alunos. E também o reconhecimento de que a abertura do ano é sempre marcada por uma fortíssima carga de trabalho para os professores, com um conjunto de atividades eventualmente dispensáveis, burocráticas, pesadas, de planificações que marcam sempre negativamente o início do ano letivo. Se nós tivéssemos a possibilidade de ter as colocações de professores, como a FNEDFEND, no final do mês de julho, de tal forma que todo o trabalho de planificação pudesse ser feito no final do ano letivo anterior, para que agora as pessoas, ao iniciarem o ano, tivessem o trabalho já preparado e orientado, certamente que não estaríamos com esta sobrecarga enorme de trabalho. Mas também em relação à insuficiência dos assistentes operacionais, esta é mais uma escola que, como outras, vai abrir o ano letivo sem que todos os serviços estejam disponibilizados. No caso desta escola, por exemplo, na primeira semana ou durante as primeiras semanas, não haverá aulas de educação física porque não há possibilidade de haver funcionários que garantam o acompanhamento dos alunos nas instalações desportivas. Também a biblioteca não vai ter funcionário, vão ser professores que nos seus tempos em que não vão dar aulas vão ter de garantir algum acompanhamento da biblioteca. E estes são, desde logo, dois serviços que nós sabemos que ao longo dos anos são sempre prejudicados e, portanto, os alunos são prejudicados desde o início do ano letivo com esta insuficiência de serviços de apoio que deveriam ter. A biblioteca deveria estar totalmente aberta desde o primeiro dia de aulas ou até antes. É necessário que as instalações desportivas estejam em condições e que os alunos possam ter as aulas de educação física e possam fazer o desporto escolar. A verdade é que nesta escola, como noutras escolas, a realidade com que nos deparamos é esta e esta incapacidade do Ministério da Educação de garantir este direito que os alunos têm a terem um pleno ano letivo a funcionar plenamente desde o primeiro dia de aulas. Os 1067 funcionários vagas que abriram não iriam resolver absolutamente nada, tendo em conta que a maior parte das pessoas que concorreram a esses concursos eram pessoas que já estavam na escola, portanto já estariam ou a meio tempo e concorreram a tempo inteiro. Portanto, não houve acréscimo nenhum de pessoal, portanto eram pessoas que já estavam a trabalhar, portanto só concorreram mas já lá estavam, não houve mais pessoas, ficou tudo na mesma basicamente. O Ministro da Defesa de Portugal, João Cravinho, afirmou que aguarda a estabilização da Guiné-Bissau para apoiar as Forças Armadas do país nas funções de soberania. Visa também impedir que o território seja utilizado para o narcotráfico. Os ministros da Defesa de Portugal e Brasil reuniram-se em Lisboa. A compra de cinco aeronaves Embraer KC-390 para a Força Aérea Portuguesa foi abordada. Mas também a novidade de militares brasileiros participarem em formações do Exército da República Centro-Africana, onde Portugal integra uma força da ONU. Na realidade já temos uma experiência que talvez seja pouco conhecida, mas que vale a pena conhecer, que é a integração de militares brasileiros na missão de formação na República Centro-Africana. A missão de formação do Exército da República Centro-Africana. E é uma experiência muito positiva. Os militares brasileiros, enfim, o senhor ministro melhor dirá, mas que vem com formação de combate na selva, portanto com uma formação muito interessante para o contexto. E essa primeira experiência eu creio que nos dará lições interessantes sobre como repetir e desenvolver e alargar para outros âmbitos. É uma experiência atual que está hoje em curso na República Centro-Africana. Os militares brasileiros na República Centro-Africana acontecem numa altura de cortes nas Forças Armadas do Brasil. Nós tivemos um contingenciamento esse ano, esperamos e temos a certeza que parte dele será descontingenciado ainda. Nós temos uma previsão para o próximo ano do projeto de lei orçamentária, que está sendo encaminhado ao Congresso, que realmente reduz o orçamento, inclusive em relação a esse ano. Mas nós estamos buscando soluções e com o apoio do Ministério da Economia e do próprio presidente Jair Bolsonaro em relação a isso. Outro dos temas que o ministro da Defesa de Portugal focou foi a Guiné-Bissau. Temos uma atenção permanente em relação à Guiné-Bissau. Como se sabe, a Guiné-Bissau tem passado por períodos de turbulência política. Acreditamos que esteja no bom caminho, e estive recentemente em diálogo, tive uma reunião com o primeiro-ministro da Guiné-Bissau e com a ministra dos Negócios Estrangeiros, e acredito que esteja no bom caminho para a estabilização, que é o ponto de partida para podermos trabalhar de forma mais sistemática sobre questões como o apoio às Forças Armadas da Guiné-Bissau para que desempenhem as suas funções de soberania, de controle do território e de impedimento que o território seja utilizado para o narcotráfico, como tem sido, infelizmente, o caso nos últimos anos, seja no arquipélago dos Bijagós ou mesmo na Guiné-Bissau, no território continental da Guiné-Bissau. No início deste mês, a Guiné-Bissau registrou a maior apreensão de cocaína da história do país, quando a polícia judiciária guineense apreendeu quase duas toneladas no norte do país. Em março, foram apreendidos 800 quilos de droga. Luísa Patricio, 23 anos, moçambicana, a viver há quatro anos na África do Sul, quase morreu atacada por alguém que pensava ser de um povo irmão. Vieram com o que podiam sem olhar para trás. Estes moçambicanos fugiram da África do Sul, onde uma onda de violência tomou o país de assalto e agora têm as vidas suspensas. Alguns já tinham vida feita, como é o caso de Luísa Patricio. Aos 23 anos, viu-se obrigada a fugir de Mombela, onde vivia há quatro anos. Eu fugi. Vi que estão a queimar onde? Em casa da vizinha também. Eu vi fogo. Logo disseram que vamos lá fugir. Eu fugi. Só levei telefone, só para comunicar com a família. Não conseguiu levar mais nada? Nada. Nem roupa, pelo menos roupa de vestir. Luísa e Irma fazem parte deste grupo. O primeiro a regressar a Moçambique para fugir à violência e à morte pelas mãos de um povo que consideravam irmão. Voltar não está nos planos, até porque a destruição e os conflitos continuam a fervilhar. Estão a dizer que nós daqui a Moçambique estamos a fazermos negócio lá, trabalharmos lá. Eles não conseguem trabalhar por causa de nós. O que é que você acha disso? Eu acho que vale a pena eu ficar no meu país, não vou dar mais. As outras morreram, está a ver. Vale a pena eu ficar, além de perder a minha vida. Os destinos destas pessoas são as localidades de onde são naturais. Os relatos de quem tem pela vida ecoam por este campo de acolhimento. Eu acordei no dia 3, vou trabalhar. Então, nem cheguei no serviço. No caminho, os gajos me perseguiram. Tentei puxar mesmo, correr, até na polícia. Desde dia 2, até ontem. Quase todos estávamos na esquadra. Somos nós que fazemos o serviço. Eles não fazem nada. Mas como aqui não há emprego, corremos até lá. Até ao momento foram assistidas 138 pessoas nestas instalações a 200 quilómetros de Maputo. Desde o dia 1 de setembro, pelo menos 12 pessoas morreram, vítimas de ataques xenófobos na África do Sul, entre as quais um estrangeiro cuja identidade não foi revelada. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Moçambique já registrou 400 moçambicanos com intenção de regressarem a casa, devido aos episódios de violência, no país que ficou conhecido pelo apartado entre 1948 e 1994. O secretário de Estado das Comunidades de Portugal disse que o envio dos boletins de votos para os eleitores no Brasil está a ser dificultado pela greve dos Correios naquele país. Adiantou ainda estar a trabalhar numa forma de ultrapassar essa situação? Acabámos de ter a notícia que os boletins que são enviados pelo Correio e que levam a que as pessoas sejam notificadas de que têm, portanto, o boletim no Correio para levantarem, para exercerem o seu direito de voto, fecharem o envelope e enviarem, agora com porte pago, o boletim para Portugal, começaram a chegar ontem ao Brasil. E ontem mesmo houve uma decisão de fazer greve nos Correios no Brasil por tempo indeterminado. Agora, o que cria aqui, de imediato, uma dificultada. Uma das soluções é, para aqueles que já receberam os boletins de voto, poderem exercer o seu direito de voto tal qual o exerceriam, expedindo o voto pelo Correio, agora entregando esses votos, digamos, esses envólucros com os votos, nos postos consulares, sendo expedidos depois por mala diplomática. É uma solução, uma hipótese, uma possibilidade. A outra solução passaria, e tem que ver com aqueles que ainda não receberam, porque os Correios entraram em greve, o boletim de voto. Ora, para esses, a abertura da possibilidade de voto presencial, neste caso, no fim de semana em que ocorrem as eleições, também em Portugal, poderá também ser uma solução. E, portanto, estamos a avaliar as soluções possíveis para, para nós, essa questão fundamental, garantir a igualdade de oportunidades, na plenitude dos seus direitos, aos cidadãos portugueses e lusodescendentes que temos no Brasil e que se sentem muito vinculados à vida política nacional. O Conselho de Ministros de Portugal aprovou medidas de retinência adicionais para o caso de o Reino Unido sair da União Europeia sem acordo. Assim, estenderá o atual plano até o final de 2020 em relação aos serviços financeiros e segurança social. O decreto-lei que hoje foi aprovado em Conselho de Ministros aprova novas medidas, medidas adicionais, no sentido de termos o nosso plano de contingência completamente operacional, sendo que essas medidas correspondem também ao alinhamento do nosso plano nacional de contingência com o plano de contingência agizado pelos 27 Estados-membros ao nível da União Europeia. A lógica deste decreto-lei é muito simples, é estender até 31 de dezembro de 2020 a situação presente no que diz respeito aos operadores financeiros, de um lado, e no que diz respeito aos trabalhadores, no que importa aos descontos e aos benefícios para a segurança social, para o outro. Por outro lado, assim, o decreto-lei estabelece que as instituições de crédito, as empresas de investimento e as entidades gestoras com sede no Reino Unido continuarão a poder operar em Portugal até 31 de dezembro de 2020, evitando assim o risco de o Reino Unido passar a ser considerado por estes efeitos um país terceiro a partir de 1 de novembro e também assegura naturalmente a continuidade de todos os contratos financeiros, operações de depósito, prestação de serviços, junto dos clientes bancários e do setor segurador. Portanto, prolongar a situação atual até 31 de dezembro de 2020. A mesma lógica no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores de verem contado, para efeito da formação das suas pensões de reforma, o período de tempo em que trabalharam no Reino Unido. Esse direito é também estendido pelo período até 31 de dezembro de 2020. Porquê este período? Porque é o período que nós estamos a tomar como referência na organização dos planos de contingência, isto é, para o caso de a saída do Reino Unido se fazer, ao contrário do que desejamos, sem acordo. O governo português aprovou o programa Vigilância Mais. A iniciativa permite elementos da ZNR e da PSP assegurar funções de vigilância em entidades do Estado como tribunais, museus e escolas. É um programa muito relevante, inovador, que reforça os mecanismos de segurança em organismos de Estado e outras instituições públicas e permite um quadro voluntário de exercício de funções numa fase final de carreira profissional por militares da Guarda Nacional Republicana e polícias da Polícia de Segurança Pública. Este regime decorre da aprovação da Lei de Segurança Privada pela Assembleia da República, a qual entrou em vigor no início deste mês e encontrava-se previsto no Orçamento de Estado para 2020. Fundamentalmente, coloca à disposição de organismos de Estado da decisão de realizarem a segurança privada das suas instalações por entidades privadas, no quadro dos contratos atualmente existentes, ou recorrendo a elementos das forças de segurança numa fase final de carreira, isto é, durante o período de reserva ou de pré-aposentação, em que podem ser chamados a efetividade de funções. O programa será desenvolvido gradualmente ao longo do ano de 2020 e áreas preferenciais de exercício desta função serão a segurança de tribunais, a segurança de museus e de alguns estabelecimentos de ensino. O programa não está circunscrito a estas áreas de governação, mas são estas aquelas em que estão trabalhos já desenvolvidos que permitirão realizá-lo. Proprietários e inquilinos de Lisboa manifestaram-se contra a ideia de limitar o valor das rendas como respostas à crise no setor da habitação. Esta posição é apoiada pelos mediadores imobiliários que alertam que tal teria implicações trágicas. A cidade de Lisboa tem sido escolhida por muitos como um dos principais destinos turísticos na Europa. Tanto a afluência traz diversos aspectos positivos para o país, mas tema de discussão tem sido a questão da habitação e as elevadas rendas que se têm verificado. Mas em entrevista à agência Lusa, proprietários e inquilinos rejeitam a aplicação de medidas de controle do valor das rendas. Eu acho que essas medidas, controle dos preços, nós já tivemos a experiência delas durante 100 anos, que foi o congelamento das rendas. E o resultado prático é que tudo subia e as casas ficavam com valores perfeitamente irisórios. Eu acho que não é preciso restringir os preços, mexer administrativamente nos preços. O que tem é o Estado, tem capacidade para isso e tem dinheiro. A receita fiscal sobre o imobiliário é mais que uma árvore das patacas. A receita dos últimos anos do crescimento do IMI e do IMTE é estrondosa. Portanto, o Estado tem receita fiscal que deve dirigir, não para pagar salários noutros sítios, deve dirigir para criar, nomeadamente, casas para os cidadãos nacionais. Portanto, a limitação das rendas não se deve colocar. O que se deve colocar é colocar no mercado de arrendamento possibilidade de propriedade pública que combata, digamos, ou que seja oposta à propriedade privada e, portanto, que de alguma forma faça o mercado fazer baixar o valor das vendas. Tanto as associações de hotelaria e alojamento local defendem-se uma gestão dos fluxos turísticos. Ou seja, por exemplo, em Lisboa, sugerem uma descentralização do turismo. Não é uma questão de controle, de medidas de contenção, de cotas, de proibir. É uma questão de disciplinar, regular, melhorar as acessibilidades e a mobilidade dentro desta grande área metropolitana. O grande desafio, que é o que está a tentar se fazer no alojamento local, por isso é inovador, é gerir melhor. Gerir as zonas onde há mais concentração. Porque pouca coisa, muito pouca coisa, tem sido feita na gestão. A gestão dos fluxos, eu acho que é uma hipótese interessante. Falamos muito em criar novos polos de atração de turismo, por exemplo, no Lumiar, no Museu do Traje, no Museu do Teatro. Distribuir melhor no território, porque de facto Lisboa é uma cidade, e esse é um dos seus encantos, contida, pequena. Mas depois é preciso fazer algum investimento com uma descentralização em Lisboa, um dos fatores principais, e é uma das estratégias da entidade regional de turismo de Lisboa, é descentralizar. O presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal afirmou mesmo que centenas de operadores ponderam migrar para o arrendamento habitacional. Isto porque diz que estes perceberam que a prestação de serviços é muito exigente. Nós hoje temos centenas de alojamentos que estão a ponderar, até com os incentivos para o arrendamento, até porque viram que dá muito trabalho, até porque, por questões de rendimento, que viram que não dá o rendimento que tinham vendido, que eles tinham comprado. Portanto, aqui é uma oportunidade enorme, e essa é a grande flexibilidade do alojamento local, de haver aqui um trabalho de motivação, um incentivo, para haver uma migração natural, está a acontecer, mas poderia até ser incentivada, para outras formas, nomeadamente de habitação, mas especialmente do arrendamento. Quer dizer que temos aqui um potencial de, se calhar, mais de milhares de casas, para de uma forma natural, imediata, no dia seguinte, se criarmos as condições, poderem migrar e fazer um trabalho que nem sequer a Câmara consegue, de um ano para o outro, apresentar duas mil casas para o arrendamento. Segundo dados da Associação da Hotelaria de Portugal, Lisboa representa cerca de 80% dos hóspedes e 84% das dormidas na área metropolitana de Lisboa. Já os números do Registro Nacional de Estabelecimentos de Alojamento Local dão conta da existência de mais de 24 mil espaços no distrito de Lisboa, dos quais quase 19 mil são na capital. Pelo menos uma pessoa morreu devido ao incêndio que deflagrou num hospital do Rio de Janeiro. Centenas de pacientes e equipa médica foram evacuadas do hospital de Badim, no norte do Rio de Janeiro. Este incêndio resultou na morte de um paciente. Muita gente querendo até se jogar, muita fumata, muita fumata, e falando que ia chegar o bombeiro, que ia chegar o bombeiro, que o bombeiro ainda não tinha chegado. Muita fumata, muita gente gritando, 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 as enfermeiras, o pessoal do Badim, todos eles tentando tirar todo mundo de evacuar, eles trabalharam rapidinho e chegou os bombeiros. Quando eu cheguei aqui, o incêndio já estava pegando na garagem, já. Já estava aumentando o incêndio ali. Começou a querer vir para fora, aí os bombeiros rapidamente começaram tentando apagar o incêndio ali. Só que muitos ali não estão conseguindo sair. Os órgãos de comunicação social informaram que o incêndio foi controlado pouco antes das 20 horas locais. Entretanto, está a decorrer uma investigação sobre a causa do incêndio. Relatórios preliminares indicam que o incêndio terá tido origem num prédio próximo do hospital. Elementos suspeitos de pertencerem a grupos de gangues foram detidos numa conhecida favela do Rio de Janeiro. A detenção aconteceu quando a polícia militar intensificou as operações de segurança na ofensiva antinarcóticos. Vídeo filmado no interior de um helicóptero mostrou homens armados a fugirem da favela Cidade de Deus após a cegada das forças policiais. Segundo os media, foram ouvidos troca de tiros entre os grupos de gangues criminosos e a polícia. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, adotou medidas de segurança apertada face aos últimos incidentes ocorridos em diversas favelas. Segundo relatos, mais de mil moradores do Rio de Janeiro foram mortos pela polícia desde que Witzel assumiu o cargo em janeiro. Os ativistas temem que cidadãos inocentes sejam envolvidos em fogo cruzado. No início deste mês, um pedreiro foi morto pela polícia depois de ter sido confundido com um membro de um gangue durante uma operação policial. Angola vai em breve abrir a sua embaixada em Timor-Leste. O objetivo é estreitar as relações bilaterais. Na sequência da ocupação indonesia em Timor-Leste, Angola aceitou a abertura de uma representação diplomática em Timor-Leste entre 1975 e 1999, teve como embaixador Roque Rodrigues. Após a independência de Timor-Leste, o Estado angolano decidiu abrir apenas a sua embaixada em Sinapura, tomando conta também dos assuntos ligados a Timor-Leste. O embaixador de Angola em Sinapura e Timor-Leste, Fidelino Figueiredo, encontrou-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Dionísio Babo, para falarem sobre o assunto da reabertura da embaixada. O encontro teve lugar esta sexta-feira no edifício do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, na Praia dos Coqueiros, Dili. Bem, a comunidade dos países de língua de expressão oficial portuguesa é já um sucesso. É um sucesso, nós somos a única comunidade que está representada em todos os continentes, nós temos um diálogo permanente e já cooperamos em vários ramos, em várias áreas. Neste momento mesmo, está-se a realizar aqui em Timor uma conferência dos representantes das agências seguradoras, e como vê, nós cooperamos em vários planos, em várias áreas, para bem dos nossos povos. Neste momento, nós estamos sediados a partir de Singapura, e precisamente na mesma linha, para estreitar o diálogo, o governo angolano acha que é importante, estamos aqui presentes, em contato diário com o governo e as instituições do país. Muito brevemente, nós saberemos mais. Já o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Dionísio Babo, disse que a Angola é um país amigo de Timor-Leste. Afirmou ainda que caso a Angola estabeleça a sua embaixada em Dili, Timor-Leste mostra-se disponível para reforçar acordos já assinados. Como conhecem, muito bem que Timor-Leste decidiu, neste ano, encerrar a sua embaixada em Luanda, mas irei já fazer representar-se de Moçambique, de Maputo. Eu já enviei uma carta, uns meses atrás, aos meus homólogos de Angola, mas depois do nosso último encontro em Mindelo, no mês de Julho, pediu-me para que o Timor-Leste reconsiderasse essa posição e eu pedi-lhe para compreender, porque a decisão já foi tomada e nós estamos já muito mais adiantados sobre a nossa decisão e esperemos que há qualquer gesto, alguma visita de alto nível de Angola a Timor-Leste para depois poder conversar com o nosso governo e para nós reconsiderarmos isso e o senhor embaixador concordou, essa visita é uma visita, quer dizer, muito breve e pretende, como chama, despedir-nos, porque está já no último mês do seu mandato, mas não importa de voltar se por acaso nos convidamos para vir outra vez falar em nome do governo, com o nosso governo sobre a intenção. Por isso, eu acho que essas são coisas normais e como eu também informei-lhe que já tinha falado com o meu homólogo senhor Manuel Augusto, ministro de Negócio, ministro de Relações Exteriores de Angola, em Mindelo, a Cabo Verde recentemente, sobre certos arranjos em termos de reciprocidade caso Timor-Leste, a Angola assumiu-se o compromisso de estabelecer a embaixada aqui em Timor-Leste e Timor-Leste fará o mesmo. Temos um pacote de cooperação a nível de defesa, segurança, da economia, como chama, na parte da agricultura e também em vários campos. Só que devido à crise política interna de Angola e também Timor-Leste, estes acordos não foram bem implementados, mas comprometemos-nos para começar a reabrir as portas para que depois, com o estabelecimento das embaixadas no futuro, irão reviver outra vez, ou reviver novamente as nossas intenções e fazer implementar os acordos que já assinámos entre ambos os países. Por isso, Angola para nós é um país irmão e também nós para eles. Por isso, como são os irmãos, discutimos essas coisas de uma forma mais próxima para ver e resolvê-las de forma como os irmãos resolvem os casos, os assuntos deles. Por isso, nós estamos otimistas e eu quero agradecer-lhe como embaixador que está por encerrar o seu trabalho, pela prejudicação que tem vindo desempenhar durante esses dois ou três anos como embaixador de Angola em Timor-Leste, mesmo residido só em Singapura. Durante o encontro, o embaixador de Angola em Singapura e Timor-Leste aproveitou para se despedir do ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação que vê terminar a sua missão este mês. Em Portugal, a Fundação Dester Alves inaugurou na sexta-feira um percurso elevado ao nível da Copa das Árvores com 250 metros de comprimento. O objetivo é valorizar e preservar o patrimônio natural. Está já em fase de conclusão o passadiço dos Jardins de Serralves. O percurso elevado está ao nível da Copa das Árvores e tem 250 metros de comprimento. O objetivo é valorizar e preservar o património natural, tendo em conta uma construção sustentável e condizente com o espaço que o rodeia. Eu praticamente construo sempre na natureza, mesmo que ela seja urbana, mas aqui não, aqui as árvores são um grande porte e era importante não tocar nas árvores, portanto, que a intervenção não danificasse nada do existente, do ecossistema existente, pelo contrário, viesse melhorá-lo, porque assim as pessoas podem, portanto, usufruir deste espaço. Carlos Castanheira pôde contar com a colaboração de Álvaro Siza Vieira neste projeto que eleva quem por lá passeia a uma altura que varia entre o metro e meio e os 25 metros. Os cuidados são, desde logo, de integração com o espaço, porque é muito importante preservar o espaço natural, em que nos encontramos o património natural. É um ativo que nós queremos valorizar com esta estrutura e não prejudicar. E nessa medida houve um cuidado particular, naturalmente, e proporcionar uma estrutura também que seja, do ponto de vista estético, interessante. Daí, esta intervenção, por parte, é um projeto em coautoria do arquiteto Carlos Castanheira e do arquiteto Álvaro Siza, e que é mais um marco, desse ponto de vista também arquitetónico, relevante, um elemento arquitetónico a considerar no património arquitetónico de Serralves. O percurso chama-se Street Top Walk. A Fundação de Serralves prevê a inauguração oficial para esta sexta-feira. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Cepalpena GEMEN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto